No dia 6 de novembro, o Terras de Gaia deslocou-se até à Casa Museu Teixeira Lopes para assistir à apresentação do livro Caminhos Inacavados do pintor Avelino Rocha. Para assinalar o 80º aniversário deste pintor, que é considerado um homem da terra, homenageou-se às suas diversas peças representativas do seu percurso de vida e artística. Caminhos Inacavados põe aos olhos do observador o trabalho de um homem multifacetado que concebe com rigor o seu trabalho em pintura, desenho, escultura, cerâmica ou vitral. Caminhos Inacavados, por que é que se chama assim? Isso é a minha companheira, porque foi ela também a promotora que estava para fazer a exposição. E é uma companheira com muita força, foi professora também na Escola de Educação e, portanto, acabou por me atirar para a cena. E, portanto, a natureza é fundamental e a geometria que até há no próprio pé, que é de uma casa que nós temos, a minha companheira tem perto de Caminha, que é uma casa onde eu também vi muitas coisas da natureza, inclusivamente a ligação da natureza no sentido de fazer enxertos, que é com a natureza uma coisa extremamente engraçada, que é colocar uma vida nova de um pauzinho, por exemplo, uma macieira, uma pereira, e eu experimentei isso, portanto, como novidade. Muito bem. Por que é que o Abelino Rocha está a expor na Onda Bienal uma iniciativa dos artistas de Gaia? É muito simples, porque é um grande, é um artista, que tem obra feita, está a cumprir 80 anos de idade, e nós decidimos que era interessante, e é um dos associados desde a primeira hora dos artistas de Gaia, achamos que fazia todo o sentido os artistas de Gaia integrados na Onda Bienal, homenageá-lo, fazendo uma expressão antológica da sua obra, do que é mais significativo da obra, numa casa como esta, que é uma casa que é nobre, que é casa-museu, que é cheira nobre. Abelino Rocha, associado desde o início aos artistas de Gaia, nasceu no Porto, mas decidiu viver em Vila Nova de Gaia. É um artista enriquieto, sempre à procura de algo novo, sempre a trilhar caminhos e a usar diferentes técnicas. O Terras de Gaia deseja mais uma vez um feliz aniversário ao Sr. Avelino Rocha, e que continue sempre com a sua versetilidade, originalidade e beleza criativa. O Terras de Gaia deseja mais uma vez um feliz aniversário ao Sr. Avelino Rocha